E por falar em acesso à internet, nesta semana estamos mostrando aqui no Brasil em Dia uma série de reportagens sobre a digitalização de serviços do governo para facilitar a vida do cidadão, especialmente em tempos de pandemia. Hoje você vai conhecer mais sobre o Meu INSS, uma ferramenta que oferece mais de 90 serviços online relacionados à previdência social. Cleide Lopes conta pra gente. Você já imaginou pedir aposentadoria, salário-maternidade, auxílio-doença pelo celular, no conforto da sua casa, sem precisar enfrentar filas? Isso é realidade. E não só esses serviços, mas outros 90 referentes à previdência social estão disponíveis na palma da mão no aplicativo Meu INSS. Moisés, que é cadeirante, é um dos brasileiros que já usufrui das facilidades desse serviço. Você não precisa se locomover. Através do aplicativo você consegue acessar o extrato do INSS, verificar o benefício, marcar agendamento. O Meu INSS é uma ferramenta criada pelo governo federal para dar maior comodidade e gerar economia de tempo e dinheiro ao cidadão. E pode ser acessada pelo celular ou pelo computador. Para facilitar a sua vida, você deixa de ir às agências para a maioria dos serviços, consegue fazer o acompanhamento dos seus processos e isso traz comodidade para a sua vida, para o seu dia a dia e economia também de recursos para você, para o governo e para todos nós. O aplicativo Meu INSS é apenas mais um dos mil serviços públicos já digitalizados pelo governo federal desde janeiro de 2019 e a meta é chegar a 100% até o final de 2022.